E, sei lá, no Mario World tu não consegue fazer x coisa. A jogabilidade é completamente diferente. É diferente, mas ajuda. Mesmo que pareça. Ajuda. Ajuda, mas é que eu me especializei no Mario Maker. Então esses outros aí eu fico meio vendidão. Serem jogado no Mario Maker ainda? Nunca mais abri, desde que eu parei de fazer vídeo, cara. Ele tava ficando maluco, ele ficou careca por causa do Mario Maker, cara. É sério. Eu gostava de ver, eu vi as tuas lives, eu tava lá ao vivo, mano. Uma combinação entre, de YouTube com o Mario Maker me deixou careca e... E grisalho e depressivo e... Não, mas o Igor tá bonitão agora. Agora eu tô com o cabelo, cuidou dos dentes. Ah, tá ligado.